Não, fantástico Galvão, jogar pelas camisas, pelos jogadores envolvidos e pelo futebol apresentado até aqui. Pelo peso das camisas, pelo peso da história, por tudo aquilo. Aí vem eles. Vai ter a posse de bola, tem jogadores talentosíssimos do meio pra frente. Então ele vai dificultar justamente pra eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Vamos lá, escalação. Vamos lá, escalação dos dois times. Vambora lá. Aí bacana as duas torcidas sendo mostradas. Vamos confirmando a escalação dos dois times. E nós vamos nos preparando aqui. O estádio já tá lotado. É praticamente lotado. Poucos lugares sobrando. Muito bem. Autorizo o árbitro. Mexeu na mão. Começa o jogo. Tchau. 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 E autoriza o árbitro, começa o jogo e vamos ver como é que se comporta aí, neste jogo importante e sempre muito difícil contra uma equipe que marca muito bem. E nem o mais otimista torcedor, Arnaldo Cesar Cunha, um dos mais otimistas que eu conheço, nem ele poderia imaginar o gol, não deu nem pra ver o tempo de jogo. E o mais no bico da chuteira, o ideal é que pegue uma parte interna fazendo um pouquinho de... Bate, trabalho de... Limpou o lance, bonito, é hora de bater pro gol, perna esquerda, bateu pro gol... É escanteio... A bola batida pra área... É difícil porque a cobertura vem logo atrás, ele sai de dois e apareceu aqui atrás pra fazer a cobertura. Olha o cruzamento... A bola saiu a esquerda... Agora ele subiu no tempo certo da bola, mas cabeceou por cima do gol, ela foi direto pra fora. Futebol na Copa, aqui é emoção... Vivo, use seu celular na troca por um novo! Futebol na Copa, aqui é o gol... Fez o recu... Futebol na Copa, aqui é o gol... Fez abertura Baixote era Que bom E se 10 faça debaixo Baixote era Ela passou Aí o cruzamento A bola foi pra área São dois, três Sempre aparece um Pra fazer o corte Que defesa Que escola o lançamento Na frente Agora sim Foi o erro de pasta Bem, pé direito Bateu a bola Desvio Hum, posição legal Gol Agora já coração Meu amigo E não tem nada Dessa de ficar Todo mundo aí Atrás não Desfeza não precisa Sem bola Parada Não Traiou Bateu Tchau 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 Ele parte pra cima de três Sem medo de nada, essa bola foi colada O final do pé esquentou, parece que é uma fita adesiva ali Fez o reto Vamos aí passando dos 30 minutos Errou o passe E aí a falta marcada Limpou o lance, bonito, tem hora de bater para o gol, perna esquerda, bateu para o gol Fazendo a defesa Tentando cruzar Lá vem cruzamento, vem bola na área Muita gente por lá Quem é que sobe? Bota pressão Isso não é bola recuada, isso pode, né? Pode isso? Isso pode Mais um minuto só Com tranquilidade ele sai Se atrapalha Pode bater Olha o gol, olha o gol Gol Agora já coração, amigo E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não Deu um tapa de pé direito Já saiu vibrando muito Já saiu pro abraço AKI 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 Prácio! 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 O toque foi muito forte. Tocou mal. GOOOOOOOL! Tem hora que eles eu tô tocando a bola, quer dizer, pra bala... GOOOOOOOL! O torcedor fica sem condições de torcer. E olha, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente indo embora. Tem muita gente se movimentando e indo embora. Hoje eu tô cometendo erros absurdos, absurdos. O que eles estão errando de passos e dando gol de bandeja, eles vão perder um. Bonito gol, jogada construída, bela assistência, bela finalização. Se 10, faixa de bate. Gol! Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Se for, você não precisa ser em bola parada, não. Aí o bate no... Agora haja coração, amigo. E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Aplausos 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 Chegou, que beleza, bate pro gol que merece Arpito, centro do campo, final do primeiro tempo, muito bem E aí você, o que você espera no segundo tempo? Já já a gente volta no nosso show do intervalo Tudo pode acontecer, futebol na Globo, aqui é emoção E aí, Caio? O primeiro tempo foi superior, conseguiu avançar Mas tem jogo aí Aplausos 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 Olha a bola batida de novo Olha o gol, olha o gol O torcedor fica sem condições de torcer E olha, eu vou dizer uma coisa Tem muita gente indo embora Tem muita gente se movimentando e indo embora Hoje eu tô cometendo erros absurdos, absurdos Porque eles tão errando de passes e dando gol de bandeja Eles vão perder o homem Aplausos 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 Fez o retар Aplausos Aplausos Aí o cruzamento, a bola foi pra área, abriu bem, nem pronta a perna esquerda, soltou a bomba, a bola subiu demais, pegou o gol. Não muda então, né? Achei que ele poderia ousar um pouquinho mais, ser mais agressivo pra tentar essa vitória. Uma alteração, tem que tentar alguma coisa pra colocar velocidade, tentar vencer a partida. Lançada de bola. Cruzamento muito bom. Isso aí é o que nós fazemos. Cruzamento muito bom. Cruzamento muito bom. Cruzamento muito bom. Com tranquilidade, ele sai, se atrapalha um... Chega, rasga, gira. Tentando cruzar. Bota pressão. Isso aí o que não fazia, deixa. Bateu pro gol! Foi pra fora. Chegou mal. E vem a alteração aí. E nós vamos pra alteração. E agora se segura no contra-ataque aí. Fala que joga a bola. Não é muito a dele, não. Não é muito o negócio dele. Não consegue com a bola do meio. Bateu pro gol! Aí o... Espirou o taco ali. Quando bateu na bola, faltou o giz do taco. Pra quem joga-se nunca... No alto ele é ótimo, cabeceira atrás, cabeceira na frente, mas quando a bola vem onde ela tem que ficar no chão, ele tem uma certa dificuldade. A bola bateu na praia. E lá vem a chamada marcação alta que se referiu, Júnior. Eles vão marcar lá no cão do adversário. Depois, se preciso, fazendo o time junto à entrada da área. O torcedor fica sem condições de torcer. E olha, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente indo embora. Tem muita gente se movimentando e indo embora. O antigo tá cometendo erros absurdos, absurdos. É que eles tão errando de passes e dando gol de bandeja. Eles vão perder o homem. Tentando cruzar... Olha o cruzamento. Vou preparar pra gritar. Agora, bate, bate que faz. Saiu do gol pra fazer a defesa. Vamos aí, passando dos 30 minutos deste segundo tempo, você vai curtindo uma Globo. Rasgou por baixo. E vem cartão aí, Amaldo. É, o jogador até aceita o cartão, porque ele parou um contra-ataque, praticou o antijogo e recebeu um cartão amarelo. Mais freita logo. Boa외! 滑! Boa! 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 O jogo agora é o que se esperava, um jogo duro, difícil, complicado, um dos grandes clássicos do futebol mundial. Vou preparar para gritar, agora, bate, bate que faz, gol! O torcedor fica sem condições de torcer. E olha, eu vou dizer uma coisa, tem muita gente indo embora, tem muita gente se movimentando e indo embora. Hoje eu estou cometendo erros absurdos, absurdos, o que eles estão errando de passes e dando gol de bandeja, eles não podem ir embora. Belíssimo gol, acho que não fica mais bonito assim, não fica mais legal fazer um gol, agredir. Tentativa de cruzamento de novo. Prende a bola que ela perdeu. Fazendo abertura pela direita, e saiu para fazer isso. Está por terminar o jogo. Galvão, a gente falou do equilíbrio emocional, a gente está completamente sem equilíbrio. A qualidade da bola que vem de trás e como os três da frente, eles não precisam nem um olhar para o outro. Cada um sabe onde o outro está. Não, eles erraram nas tabelas, nos passes, da intermediária para trás, alguns passes. Na hora que acertar, o companheiro vai sair na cara do gol por essa qualidade. Um, Arnaldo, deixou o pé ali. É, o outro levantou o pé para fazer a proteção na bola, mas acabou acertando o adversário. Dois amarelos, dois amarelos valem por um vermelho. E foi... Arnaldo, será que ele vai dar um minuto? Será que ele não vai dar nada? Sei lá, eu acho que ele vai dar um minutinho. E aí já aparece aí mais um. Nem é só tiro de meta. Não, o Bandeira deu impedimento. Aí ficava. Aí o impedimento bem marcado. Se fosse tiro de meta também era, porque quem tocou na bola foi... Veja que ele tá com uma boa movimentação por ali, mas é bom o passo. Final de jogo! A casa é grande. Ficou a sensação de que podia ter encaminhado melhor o resultado final. Mas não queria. Mas eu enriqueci bastante depois dos 15, 20 minutos de jogo. E que ligou a partida. Começou a marcar muito bem, encaixou a marcação. Resultado justo, casa. Justo, justo. Terminou o jogo todinho. No início até o fim. Hoje se poupou. Jogou de acordo com o regulamento. Administrou aqui. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Música Música Abertura 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 Tchau.